No primeiro capítulo do curso de opções binárias, no nível intermediário, a gente vai aprender os dois principais conceitos econômicos, que são os principais aplicados no mercado financeiro como um todo. E o primeiro desses conceitos é a regra da oferta e da procura. Essa regra, ela determina o preço de qualquer ativo negociado na bolsa ou qualquer preço também de itens de consumo. Então, o que seria a oferta? A oferta, ela é basicamente a quantidade disponível para se negociar e a procura, ela seria a quantidade de interessados na negociação do ativo. Então, basicamente é o seguinte, no momento em que a procura está equilibrada com a oferta e vice-versa, o preço também estará em equilíbrio. Mas no momento em que um desses itens, ele acaba sendo maior do que o outro, ou um sendo menor do que o outro, o preço ele vai fazer uma oscilação de acordo com essa variação. Então, no momento em que a procura, que seria a quantidade de pessoas, de interessados em comprar ou negociar um ativo, ele é maior do que a oferta, ou seja, seria maior do que a quantidade disponível para negociar, então o preço ele acaba aumentando. No momento em que a oferta é maior do que a procura, o preço do ativo ele diminui. Tá bom? No momento em que a procura é menor do que a oferta, há uma diminuição no preço também. E quando a oferta é menor do que a procura, então há um aumento no preço. Então, visualmente falando, é mais fácil. Imagina o seguinte, existem dez itens, vou colocar um produto qualquer. Existem dez produtos disponíveis para revenda, ou para venda, para negociação. E existem dez pessoas que querem comprar esse produto. Cada pessoa só pode comprar um produto. Esse produto, ele em equilíbrio, ele custa cem reais. Tá bom? Ele custa cem reais. Agora, no momento em que a procura, por exemplo, ela é maior do que a oferta, ou seja, vamos colocar doze. O que isso quer dizer? Existem dez produtos para serem negociados e existem doze pessoas interessadas em comprar esse produto. Logo, a gente percebe que não haverá produto suficiente para satisfazer os interessados em comprá-los, correto? Vai ficar faltando dois. Duas pessoas que não vão conseguir comprar o produto. Então, você percebe que há um desequilíbrio nesse item. Então, antes o preço que era de cem reais, ele agora vai custar, vamos supor, uma proporção igual ao aumento, vamos supor que ele vai custar agora cento e vinte reais. Por que cento e vinte? Para limitar os interessados. Então, existiam doze pessoas interessadas no produto custando cem reais, só um exemplo. E agora que existem doze pessoas que também estão interessadas, mas o produto custa mais caro do que os cem reais, então é muito provável que essa procura, ela acabe diminuindo, porque existem doze pessoas interessadas em comprar o produto a cem reais, porém, pode não haver doze pessoas interessadas em comprar o produto a cento e vinte reais. Então, quando a oferta é menor do que a procura, o preço tende a subir. Agora, quando a procura é menor do que a oferta, vamos colocar oito, por exemplo, então o preço, ele tende a diminuir. Por que? Quem tem o produto, quem quer vendê-lo, por exemplo, existe uma regra que você deve vender esses dez produtos aqui em teoria. Então, se você pretende vender os dez, mas a sua procura não é suficientemente para conseguir vender todos os produtos, então você vai precisar abaixar o preço do produto para que haja uma procura maior. Então, existem, por exemplo, oito pessoas interessadas em comprar o produto a cem reais, mas quando eu abaixei o preço do produto, pode haver um aumento na procura desse produto. Então, vamos supor o seguinte, como que aplica isso no mercado como um todo? Esse aqui é o ativo GBPUSD, e vamos supor que... vamos supor não, o preço hoje está custando esse valor aqui, vou mostrar para vocês. Esse é o preço que o produto, que esse par de moedas está custando. Então, como assim? O que significa esse par de moedas? O GBPUSD significa o quê? Que para cada libra, isso aqui é a libra, então para cada libra que eu queira comprar, eu vou ter que pagar 1,30 dólares, ou seja, para cada euro que eu queira comprar, eu vou ter que pagar 1 dólar e 30 centavos, tá bom? Então, esse é o preço do produto. Agora, imagina que eu tenha compras nesse produto, tá? Eu tenho compras sendo feitas no GBPUSD. Então, se eu tenho compras, por que o preço acaba aumentando? Porque eu tenho um lote disponível, tá? Tudo que é negociável, tanto na bolsa quanto no mercado de consumíveis, por exemplo, eles são finitos, tá? Nada é eterno, nada é infinito, tá? Quando a gente está tratando de consumo. Então, existe uma quantidade máxima de negociação de moedas também, tá? Os bancos centrais não podem simplesmente imprimir dinheiro e sair disponibilizando no mercado assim. Então, existe uma quantidade finita de moedas para serem negociadas, tá? Então, imagina que a negociação aqui no total, só um exemplo, 10 bilhões de libras, tá? Então, imagina que eu tenho 10 lotes, cada lote de 1 bilhão de libras, tá bom? Então, no momento em que são negociados um lote de libra, certo? Dos 10 disponível, eu acabo só tendo 9 lotes disponíveis para negociar, certo? Ou seja, a minha oferta, ela diminui, tá? Eu tinha 10 antes, agora eu tenho 9, tá? Então, a minha oferta diminuiu. Isso quer dizer o quê? Que o preço, a partir do momento em que não há tantos lotes disponíveis, ele vai subir. A partir daqui, ele vai subir, tá bom? Da mesma proporção que se eu tenho muitas vendas no mercado, né? Eu tenho mais lotes disponíveis para negociar, tá? Então, dessa maneira, o preço acaba caindo, porque eu tenho mais lotes disponíveis e a minha demanda, em teoria, ela ficou a mesma, tá? Então, se eu tenho uma demanda igual e mais oferta, entra naquela regra, tá? Então, o preço vai cair para que a minha demanda aumente, tá bom? Se a minha demanda aumenta, o meu preço vai ficar equilibrado, tá? Então, só um exemplo. Sendo o preço do GBP USD 1.30, vamos colocar aqui visualmente para entendermos esse conceito e fixar qual que é a sua teoria. Vamos supor que eu tenho 10 lotes em negociável e vamos supor que eu tenho também 10 níveis de procura, tá? São muito mais players no mercado, negociando, obviamente, mas vamos colocar só 10 níveis de procura, tá? Cada nível, por exemplo, pode ser 1 milhão de pessoas, só um exemplo. O preço do produto, ele hoje está o quê? 1,30, certo? Para cada libra, eu posso adquirir, eu tenho que pagar 1 dólar e 30 centos, tá bom? No momento em que eu tenho, o que eu acabei de explicar, tá? Então, no momento em que eu tenho menos lotes disponível, ou seja, a minha oferta diminui e a minha procura, ela fica acima da minha oferta em equilíbrio, tá? Então, eu tenho menos lotes disponíveis para operar e a minha procura, né? Os players, né? No mercado, eles estão iguais, tá? Eles estão iguais ao que eram antes ou estão maiores, tanto faz. Então, o preço que antes era de 1,30, ele agora, ele vai aumentar, tá? Porque eu tenho menos lotes disponíveis. Então, na mesma proporção que ele for caindo, agora eu tenho 8 lotes, o preço aumenta. Eu tenho 7 lotes, o preço aumenta, tá? Então, quanto menos lotes eu tiver disponível, o preço vai aumentando, tá? Porque no momento em que eu tenho menos oferta no mercado e a minha procura, ela continua a mesma, ou bem mais acima, né, do que a oferta, o preço vai fazer o quê? Ele vai acabar aumentando para evitar que haja tanta procura. Então, vai sempre chegar um ponto que o preço vai ficar tão caro, né, que a procura, ela vai sempre ser equilibrada. Então, o que era 10, agora vira 9, que agora vira 8, que vira 7, que vira 6, tá vendo? Então, em um momento, o preço vai sempre voltar ao que ele era antes, tá bom? Então, é basicamente esse o conceito da oferta e da demanda, tá? Quanto maior a oferta, menor será o preço, tá? E quanto maior a procura, maior vai ser o preço, porque a negociação no mercado, ela é finita, tá? Então, segue sempre essa regra por enquanto. Tão importante quanto a oferta e a demanda, né, oferta e procura, é o conceito do preço. A gente vê muita gente falando, por exemplo, ah, o gráfico fez isso, o gráfico fez aquilo, o gráfico subiu, né? Mas, conforme já explicamos no último curso, o gráfico é somente uma representação visual do preço, tá? Então, o que interessa, na verdade, é o preço, o gráfico, ele só está representando o comportamento do preço, tá bom? Mas, na verdade, o que é o preço, né? Qual que é o conceito do preço? Como que a gente consegue utilizar esse conceito ao nosso favor, tá? Então, assim, pessoal, o preço, ele está muito atrelado ao fato de o quanto que você, que tem um produto, quer... Por quanto que você quer vendê-lo, né? E pra você que precisa desse produto, o quanto que você quer pagá-lo, tá? Então, existe um conceito chamado Ask e Bid, tá? Que é basicamente esse carinha aqui que eu vou te mostrar. Olha só. Na plataforma, você tem o que é o Ask e o que é o Bid. Dá pra vocês verem aqui? Olha só. Isso é o Ask e isso é o Bid. Bom, o que seria esse Ask e esse Bid, tá? O Ask, conforme a gente está vendo aqui na plataforma, é o preço pelo qual o vendedor de um respectivo ativo está disposto a vendê-lo, tá? E o Bid é o preço que o comprador está disposto a pagar por este ativo. Bom, a gente sabe que se você quer comprar um produto, você quer comprar pelo menor preço possível, né? E se você possui um produto, você vai querer vendê-lo ao maior preço possível, tá? Então, são sempre dois lados da balança e um brigando pra ver quem consegue extrair mais do mercado, tá? Então, se você é um vendedor, você vai querer vender o produto mais caro pra você conseguir mais lucro, tá? E se você é um comprador, você vai querer comprar um produto a um preço menor para que você consiga vendê-lo futuramente a um lucro maior, tá? Então, essa é a principal briga no mercado de opções binárias e no mercado como um todo, tá? O preço, ele é basicamente o quê? Ele é a divisão do Ask e do Bid, tá? O que a gente enxerga aqui, tá? Seria o quanto que você quer vender o produto e por quanto você quer pagar pelo produto. Então, se você fizer a soma dos dois e dividir por dois, que seria a média, você teria o preço, tá? Esse é o preço médio de quem está comprando e de quem está vendendo no mercado, tá bom? Então, pessoal, o preço, ele nada mais é do que um acordo entre as partes, tá? Porque já que os vendedores estão querendo vender um produto ao maior preço possível e já que eu, comprador, estou querendo comprar o produto ao menor preço possível, então, a gente vai fazer uma média pra que nenhum de nós fiquemos no prejuízo, certo? Então, já que eu quero comprar barato e você quer vender caro, então, vamos fazer uma média, né, de cada um, né? Vamos fazer uma média do quanto que você quer vender e de quanto eu quero comprar e vai fazer uma média desse valor. Então, acaba não ficando tão pesado nem pra mim, nem pra você, tá? Então, é basicamente isso, é uma média. Não é o preço ideal que eu queria comprar e nem é o preço ideal que você queria vender, mas não fica tão pesado pra nenhum dos dois, tá? Então, isso seria o preço.